Fala pessoal, capa seca por aqui, tá escuro aí galera? É, esse aqui é o vídeo da divisa aí pra vocês, tá bom? Assista até o final aí, só conteúdo bacana pra vocês aí, esse aqui é o making of aí, começando mais um vídeo aí pra vocês aí, fechou pessoal? Abraço, ó, cafezinho aí, cafezinho, pipoquinha, cervejinha, geladinha, gauchada lá, tomando chimarrão, olhando os vídeos do capa seca, né? Isso aí então, gurizada, vamos lá, iniciar mais um vídeo aqui pra vocês, tamo na divisa aqui. Do Maranhão com o Tocantins aí pessoal, divisa aí do Maranhão com o Tocantins. Calorzinho básico aqui, né galera? Só 39, misericórdia, nem eu não tinha visto isso aí pessoal, 39 grau aí. Alas, puxa-te! 39, gurizada, barbarizada! Eu fui ver agora aí, nem tava de olho no painel aqui. Não entra não, jovem, não entra não, hein? Não entra não, jovem! Ai ai ai, será que o meu para-choque não errosca aqui? Quem assistiu aí pessoal, o vídeo anterior aí já sabe Eu falei que a gente estava em Uruçuí Mas na verdade Uruçuí é no outro lado aqui ó Já é no Piauí Olha ai a plaquinha Olha a galinhada correndo ai no asfalto Então vamos para o Piauí amiguinhos! Isso ai pessoal, capa seca cheiram pelo mundo Hein Brasilzão velho Olha ai ó Corzinha dessa água ai do outro lado pessoal Olha ai o riozinho Aí é a divisa pessoal Piauí com Maranhão Que cor é a água gurizada? Rasta louco, essa aqui é verdinha Olha ai ó Rasta pessoal Não, pera ai, pera ai, pera ai, pera ai Pera ai Liguei o alerta Liguei o alerta Vamos causar um pouquinho de discórdia pessoal Vamos causar um pouquinho de discórdia hein Como é que você para em cima da ponta, capa seca? Ta aqui ó Essa aqui vai ser a capa do canal hein Faz que uma multinha a gente não leva hein Não, que vista pessoal Que vista galera Tu ta doido? Olha ai, vamos lá Não tem trânsito aqui né pessoal Aqui não tem trânsito Ai dá para fazer Que é de boa Quando não tem trânsito dá para fazer né É de boa Posto fiscal ai, não precisamos parar Tamo vazio Não tem trânsito Aqui nem tem posto fiscal pessoal Ah não, mas tem sim E aí pessoal do Rio Grande do Sul Vão reclamar do frio ainda? Aí o pessoal do Sul vai reclamar do frio ainda Vem pra cá então Vem morar pra cá então pessoal Que esse golzinho vai ter que lavar Vem morar Vem morar É, galerinha Acho que o sul é um pouquinho melhor, hein Olha o buraquinho aqui, os boizinhos na direita É, galerinha Bem-vindos ao Piauí Alas, puxa-te Cuidado, morena Tenha calma, morena Aí cai com essa bicicleta Aí meu patrão estiver assistindo esse vídeo aí Como é que eu faço aqui esses buracos aí Rapaz do céu, hein Complicou o negócio aqui Por que que eu tô de cinto, eu quero saber Eu quero que alguém responda por que que eu tô usando cinto Então o capaceco eu tava usando cinto, né Que é andar dentro da lei o capaceco Aí vai os assintos, rapaz Uma estrada dessas aqui Que tu anda em segunda Então o capaceco eu tô usando cinto, né E aí 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 Tem um barzinho aqui Aqui na direita Sai cachorro Ó as galinhas E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rainuquinha, Siena, deixa eu ver. Se tiver vindo gente, eles podem frear também. Eles estão enxergando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sebastião Leal. Vamos lá. 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 Amém. Amém. E aí, pessoal, será que agora vai ter estrada boa? E aí, pessoal, será que agora vai ter estrada? Eu queria testar a tal da Mulona, hein? Galera, a gente chama de mula. Sabe por quê? Vou falar para vocês aí. Sabe por que a gente chama o Mercedão de mula? Por um lado, assim, a real é o seguinte, pessoal. Aonde o FH chora? Aonde o Scania chora? O Daf não vai botar nessa conversa. Entendeu? Onde é que o FH chora e o Scania chora? O Mercedão puxa os dois arrastados para cima do morro, pessoal. Essa é a verdade, hein? Essa é a verdade. Por isso que entre a mula e o cavalo, a mula é mais forte. Vocês entenderam? Não é uma ofensa chamar o Mercedes de mula. Eu, capa seca, sinceramente, acho um elogio. Por quê? Porque o Mercedão é macho, gurizada. O Mercedão é muito macho. Se você botar o FH lá, o FH não vencer, arrancar, a mula arranca. Vocês podem ter certeza. Onde é que os outros caminhões não vão, o Mercedão vai. Onde é que o cavalo não vai, a mula vai. Vocês podem ter certeza que a mula dá conta, velho. Entendeu? Então, por isso, pessoal, que a gente chama o Mercedão de mula. Sabia disso? Por causa desse detalhe aí. A mula vai, gurizada. Ela tem esse sistema de redução nas rodas. Aquilo lá é uma coisa assim, ó. Sensacional. Por quê que vocês acham? Por quê que vocês acham? Ninguém nunca desconfiou? Por quê que a galera da Tora? A galera que puxa lá no meio do mato. Por quê que vocês acham que ele só tem Mercedão lá? Ninguém nunca desconfiou disso. Por quê, pessoal? Porque a mula não engole caroço, gente. Claro. Tudo depende do estado. Tudo depende do estado que o caminhão tá, né? Estamos falando de um caminhão bom de motor, bom de caixa, diferencial, bom de pneu. Entendeu? Mas assim, ó. A mulona, gurizada. Olha, eu vou falar pra vocês. Tem alguns defeitos? Tem. Todos os caminhões têm defeitos. Ó, isso aqui, ó. Actros. Olha aqui, ó. Do carequinha aí, do nove eixo. Gente, vocês não estão entendendo, gente. Ele pode puxar o maneco lá. Pode puxar o estacionário das carretinhas que a mula arrasta tudo. Ou ela arranca os pedaços de pneu pra tirando no asfalto, ou ela arrasta a carreta com o freio puxado. Cê tá doido. Quem manda aí é a mula, gente. Estrada de terra, quem manda é a mula. Acabou a conversa. Aí não tem boca pra Scania, Daf, Borgo. Não tem boca pra ninguém. Na estrada de terra, quem comanda é a mulona, gurizada. Olha só que postinho bonito aqui, ó. Nós vamos seguir viagem, ó. Ou vamos parar fazer janta. Vamos parar fazer janta, capa seca. Eu tenho descido que tá acabando o posto aí, ó. Não, vamos indo, vamos indo. Postinho boa aqui. Dá pra ter parado fazer comida, mas tamo de boa, hein. Tá cedo, pessoal. Seis da tarde, hein. Tá bom? Seis da tarde. Hoje dia sete. Hoje dia sete do oito aí, tá bom? Tamo indo pra Luiz Eduardo Magalhães. Bahia, cadê meu rei? Ô povo baiano aí. Cadê o povo baiano nos comentários aí? Agro Bahia. Show, hein, pessoal. Cadê o povo baiano? Cadê meu rei? Oxi, gaúcho. Ei, esse aqui tá com dor nas costas. Ei, não falou isso, né, capa seca. Depara, gurizada. Ai, que buraqueira. Vamos lá. A mulona. Uma mulinha. A gente brinca, né, galera? A gente brinca. Mas é sério, viu? Ô, eu gosto da Mercedes, pessoal. Eu gosto, gosto mesmo. Muito, muito, muito. Nunca trabalhei com mula, galera. Nunca, nunca. Mas só assim, ó. Vou dizer pra vocês, hein. Tenho carinho especial pela mula? Tenho. Não vou dizer que não. A mula conquistou o meu coração. Eita, mulona. Ó, ia gostar, hein. Ia gostar pegar um Axel aí. Um Actros. Um Actros mais forte deles aí. Olha aqui, ó. Outro postinho legal aqui. Os dois, ó. Ipiranga. E o Shell aqui, ó. Os dois postinhos bons, ó. Não tem nem o Rodoma perdido aqui, será, gurizada? Olha. Galera da Rodoma aí tava em Manaus, hein. Os meninos da Rodoma tava em Manaus. Os bravos, né, pessoal? E os dois motoqueiros aí quase se fecharam. Alguém viu? Alguém viu, gurizada? Fala aí, deixa nos comentários aí. Se pegaram de primeira aí. Olha aí na direita, mulona na caçamba. Olha aí o Axel no nove eixo, olha aí, ó. Esse aqui, ó. Esse é o Actros, tá? Esse caminhão é muito forte, pessoal. É muito forte mesmo. Se ele tá no nove eixo, né, galera? E vocês tiram as conclusões de vocês. Ô, pessoal. Agora que eu fui ver, já tá ficando escuro. Já tá ficando escuro. E esse esmorra aí, gurizada. Barbaridade, tia. Olha esse esmorra aí. Segura, peão. Segura, segura. A barbaridade aqui é dar melhor cruzar rápido, hein? Aqui nós vamos ter uma descidinha bem bonita, pelo que eu tô vendo aqui. Aqui é tudo calculado, vocês acharam que eu ia pegar o buraco, né? Ai, ai, ai. Pega não, moço. Já tá ficando escuro, galera. Ixi, esse aqui agora complicou aqui. Ó. Só o pontinho do pneu da carreta lá, só pra contrariar. E aí, será que agora vamos ter asfalto bom, pessoal? Eu vou encerrar o vídeo só quando estiver escuro. Pegaram essa lagoa na direita aqui? Carbaridade. Meio perto demais da pista, né? Vinte e nove graus, viu, pessoal? No começo do vídeo era quanto? Trinta e nove, né? Deixa aí nos comentários, pessoal. Não esquece, hein, galera? Deixar o like, viu? Olha só, quase o final do vídeo. Capaceca lembra de pedir essas coisas. Mas tá louco. Tá louco, Capaceca. Parece que começou ontem fazer vídeo pro YouTube, né? Meu favor, tchê. Que barbaridade mesmo, olha. Eu acho que mais uns quinhentos vídeos tu vai ter lembrado fazer isso no começo sempre. Eu peguei, mosquitinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Seis e dezesseis aí, pessoal. Liga a luz, menino. Liga a luz, menino. Aí, agora acho que o asfalto é novo, hein? É, agora acho que o asfalto é novo, né? É, agora acho que o asfalto é novo, né? E aí, pessoal? Vamos encerrar o vídeo? O que vocês acham? Vamos ir mais uns cinco minutinhos. Vamos ir? Vamos lá, então. Já tá escuro, né? Vou fazer mais uns minutinhos pra vocês aí, ó. só porque eu sei que vocês gostam. Só porque eu sei que vocês gostam. Pessoal, vou fazer o seguinte aqui, ó. Lá na frente eu tô vendo umas luzes. Eu espero que seja uma cidade aquilo, tá? E daí... E daí... Vamos ir até lá. Aí vamos chegar no postinho, ó. E eu vou fazer um frango frito. Aí vamos tomar um banhinho, ficar cheiroso. Ficar pra ser que é cheirosinho, pessoal. Tá pensando o quê? Só escaneiro, né? Perfuminho de bebê. Ai, ai, ai. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que ali na frente tem um posto. Não sei o quê que é aquilo lá. Talvez é um posto. Vamos ver. É, pessoal, é o posto, sim. Arbaridado, tchau. É meio feio o bicho aí. É meio feio o bicho aí. Ah, vamos tomar um banho aí. Vamos tomar um banho. Fazer um negocinho pra comer. Vamos estacionar aqui, ó. Vamos colocar aqui no meio, aqui. Esse barulho, pessoal. Fui eu baixando o eixo do cavalo. Caralho, pessoal. Esse barulho, pessoal, para inclusive, vamos lá. Alguém eu vou dar as a Giovanna. Fui, velho. Nós também estamos aqui em sala. Esse barulho amanhã tem um caixa. Também nós estamos aí em 400 ckräera. "...Fastado, pulledi, Olha só o pôr do sol aí Que ficou pros inscritos do Capaseca Olha só esse pôr do sol aí Mas tá louco, tchê, quem vê esses vídeos Diz que isso é tudo planejado, né? É, gurizada, olha aí, ó Como é que fica uma imagem dessas aí na TV de vocês, hein? Fala pra mim Ah, show de bola, hein, pessoal? Obrigado aí por assistir até o final Nós vamos encerrando esse vídeo por aqui Vamos tomar banho, vamos fazer comidinhas E daí vamos dormir Vamos ver se aqui é seguro Vou falar com os meninos do posto ali Já deixei o caminhão um pouco mais pra frente, ó Tá? Pra ter mais visão Deixei um pouquinho de folga ali Se o cara por acaso vir engatar esse nove eixo ali, né? Tá? Deixei bem pertinho aqui É, meio metro, um pouco mais, né? Pra mim ter espaço na cozinha E é isso aí Tá bom então, meus queridos? Até o próximo vídeo aí Fechou, pessoal? Abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!